Oi gente, o vídeo de hoje é pra conversar com vocês sobre BB Cream, que não é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, né? Não é um produto que eu trago muito aqui, mas eu sei que muitas de vocês gostam de usar. E eu vim mostrar quais são os que eu mais uso, assim. Acho que todo mundo conhece esse aqui da L'Oreal, que é o BB Cream Creme Milagroso 5 em 1. Acho que fazia uns dois anos que esse produto apareceu aí no mercado. Super fácil de encontrar, eu comprei na Panvel e já vi que vende em várias farmácias aqui da minha cidade, que é interior, então se tem aqui, tem aí na tua. Esse produto, gente, ele é muito bom. O acabamento dele não chega a ser aquele mate secão, assim, aquele mate opaco, mas ele fica mate na primeira hora de uso e depois ele começa a ficar um pouquinho mais brilhosinho, assim, mais lustrosinho na tua pele. Por quê? Porque BB Cream, eu acho importante explicar isso pra vocês, BB Cream não é base. Algumas pessoas ficam indignadas quando elas compram um BB Cream que não tem cobertura. Mas, gente, alguns BB Creams têm esse propósito, né, de oferecer cobertura e outros não. Então tu tem que ler nele qual é o tipo de cobertura que ele oferece. Esse, por exemplo, ele oferece uma cobertura natural e é exatamente o que ele entrega. Tu fica com a pele bonita, com a pele ajeitada, com a pele remoçada, assim, disfarça as espinhas e essas imperfeições que incomodam mais a gente, mas não é uma cobertura de base pra festa. Não é uma cobertura pra tu usar à noite, assim, por exemplo. Eu acho a cobertura dele muito legal, acho que é um produto que passa por base, tem muita base por aí que tem menos cobertura do que esse BB Cream aqui da L'Oreal e gosto bastante dele. Ele é um produto que fica tranquilo umas 4 horas na tua pele. Ele tem 3 tons, se eu não me engano, essa aqui é a média, que eu uso no verão. E acho super válido pra quem tem pele oleosa usar esse produtinho aqui, porque ele dura tranquilo, tá, na pele oleosa. Tu pode usar um pozinho em cima pra garantir que dure mais tempo. E ele tem um acabamento bonito, fica bonito na pele, disfarça os poros, então acho que vale a pena esse BB Cream da L'Oreal, mas ultimamente eu não tenho usado tanto assim ele. Outro BB Cream que já apareceu aqui no canal, que vocês sabem que é o meu favorito de verão, é esse aqui que é o BB Una Base Multi Benefício 10 em 1. É da Natura Una, gente. Esse aqui ele já é diferente por quê? Ele tem uma textura mais mousse, aquele ali da L'Oreal, é bem aguadinho, é uma textura líquida. E esse aqui tem uma textura mousse, tem resenha desse produto aqui no canal, antiga, né, eu sempre trazia em primeira mão as resenhas dos produtos da Natura pra vocês. Então logo que ele lançou eu comprei, gravei resenha, mostrei. E eu gosto bastante dele pra usar no verão, porque ele é bem seco, gente, ele é um moussezinho, assim. Ele chega a ser meio pastosinho, sabe? Ó, vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Ó, ele é um moussezinho, tão vendo? Ele é bem, bem sequinho. Então é um produto pra tu usar no verão. Se tu tem pele oleosa, te joga nesse BB aqui da Natura, porque ele realmente fica bem sequinho. Eu adoro misturar ele e a base da Natura, tá? Eu misturo um pouquinho assim, não é legal misturar a textura muito diferente, gente. Porque a base da Natura, ele é bem mais líquida do que esse BB. Mas eu misturo os dois, assim, porque daí fica um acabamento bem natural, tanto pro dia a dia quanto pra ir trabalhar, quando eu não tô afim de me maquiar, mas eu só quero que a pele fique arrumadinha. E aí eu misturo os dois, tá? Eu gosto bastante do efeito. Só que ele é um produto de verão, porque ele é bem secão. Então no inverno eu não consigo usar. Ele é muito seco pra ser usado no inverno, tá? Não dá pra usar ele no inverno, ele craquela na pele e não fica legal, não se ajeita. Então, na minha opinião, esse produto aqui da Natura é um produto para o verão e em peles oleosas. Eu esqueci de dizer pra vocês, né, que eu uso NC20 na MAC, agora no verão eu uso um NC25, Beige 04 na Vult, Beige 6 na Mary Kay, mais ou menos isso, tá? Pra vocês terem uma referência de cor, assim. Esse meu aqui da Natura é o Beige Médio, gente. Esqueci de falar pra vocês, tá? É o Beige Médio e ele é aquela corzinha ali. E ele funciona pra mim no verão, tá? Mas ele é de verão. Outro BB Cream que eu gosto é esse aqui da IK by Kiss, gente. Super fixo. BB Cream, fator de proteção solar 15. O da Natura tem fator de proteção solar 30, tá? E esse aqui é 15. Esse aqui, ele já não tem uma cobertura tão alta, assim, quanto o da L'Oreal. O da L'Oreal cobre mais do que ele. Mas eu gosto bastante do acabamento dele na pele, assim. Ele deixa uma pele muito bonita. E a cor dele é a cor média, só que, assim, é uma cor de verão também. Ele é bem escuro, assim como a base da RK by Kiss. Eu acho que a RK meio que se confunde nas cores, assim. Eles exageram. Média é uma coisa quase que castanha. Olha só. Tá? Então, eu só consigo usar ele no verão. E eu gosto bastante. Ele fecha os poros. Ele não marca linhas. E eu usaria ele tranquilamente no inverno, gente. Só que a cor não permite. Ele é muito escuro. Então, ele é um produto bem versátil, assim. E eu gosto bastante do efeito dele na pele. A pele fica bonita, sabe? A pele fica jovem, assim. Ele fecha os poros. Ele te deixa mais ajeitada. Ela disfarça bastante, assim, espinhas e manchinhas, enfim. Mas, ele não é resistente à água. Ele não é resistente a suor. Então, se tu sair num dia, assim, muito, muito, muito quente. E se tu for uma pessoa que transpira muito. Se tu transpira aqui, ó. Vai marcar. Tá? Porque se ele pega a água, ele marca. Infelizmente. Esse é o ponto dele, assim, que é negativo. Que eu não gosto. Os outros, eles resistem tranquilo, tá? Mas, esse aqui, ele não resiste muito à água, assim. Então, se tu não te incomoda com isso. Se tu tem a pele normal ou a pele seca. Acho que tu consegue usar. Porque ele não é aquele mate secão. Aquele mate esturricado. Tipo esse aqui, que é impossível usar em pele seca. Impossível usar no inverno, tá? Esse aqui, tu consegue usar, sim. E fica com a pele bonita. Fica com a pele ajeitada. Dá um glow bonito. E trata, né? O principal objetivo do BB Cream é tratar. É te oferecer proteção, principalmente, né? É te oferecer, principalmente, proteção. Assim, o BB Cream, ele não tem o objetivo só de tapar imperfeições. Ele sempre tem um benefício a mais. Esse aqui são cinco benefícios, né? O da Natura são dez benefícios. Esse aqui também são cinco benefícios. Mas, entre esse aqui e o da RK, eu prefiro o da L'Oreal, tá? Eu gosto mais do efeito dele, da cobertura dele. Esse da Natura é só para o verãozão. E o próximo que eu quero mostrar pra vocês é o meu favorito, com certeza. É o melhor dos quatro que eu trouxe, gente. Que é o da Latica. Fator de proteção solar 44. Então, se tu é branquela e que é um BB Cream que te proteja, com certeza, pode usar o da Latica. Ele tem pump. A embalagem é linda, gente. A embalagem dele é muito linda. Ele é carinho. Não lembro quanto que eu paguei e comprei na praia. Eu mostrei pra vocês em algum vídeo de comprinhas no ano passado, quando eu voltei da praia. A cor do meu é a Beige Claro. E essa cor aqui eu uso mais, assim, no inverno. Olha, ele também é um moussezinho, gente. Olha, ele não é mousse, mas ele é um pouco mais grossinho. Ele é um pouco mais grossinho do que o... Olha como ele é claro, estão vendo? Ele é um pouco mais grossinho do que o RK By Kiss. E só o da Natura, que é um mousse grosso, assim, tá? Ele tem quantos benefícios, gente? Aqui na caixinha a gente não diz quantos benefícios exatamente ele tem. Mas diz que ele controla a oleosidade, hidrata a pele, prepara, aperfeiçoa, protege a pele, ajuda a manter a pele sadia e jovem, enquanto que o Arbutin atua uniformizando a tonalidade da pele do rosto. Então, ele é um produto pra tu usar todos os dias, assim, não vai fazer mal se tu usar ele todos os dias. E ele é clareador, tá? Diz aqui, clareador. Então, ele tem essa coisa aqui, esse Arbutin, esse produto, né? Esse elemento, esse... Ele tem esse componente, coisa difícil de lembrar das palavras, às vezes, né? Ele tem esse componente que é o Arbutin, que ele uniformiza a tonalidade da pele. Eu acho que todos os BB Creams são mais ou menos isso, né? Pra dar uma uniformizada, pra dar uma tratada, uma clareada na tua pele. E esse aqui da Latica, gente, a cobertura dele... Olha só, tão vendo? Esse aqui tem uma cobertura de base, tem um acabamento lindo. E eu comprei, vocês ouviram onde eu falei que eu comprei? Na praia, ano passado, na praia. Só tinha a cor bege, claro. Eu taquei ele no rosto, mesmo assim, e saí andando com ele, porque eu queria ver se ele era bom ou não, se ele ia durar ou não. Primeiro eu experimentei ele, né, na lojinha lá no shopping. Não tinha mais a bege médio, que eu acho que é que vem depois dele. E, gente, era um calorão absurdo, um bafo, e ele não saiu da minha pele. A minha pele estava transpirando, produzindo sebo, e ele ficou lindo na minha pele. Então, dá pra tu usar no verão, dá pra tu usar no inverno. É um produto que faz muito bem e ainda tem uma cobertura de base, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma cobertura de base. Ele cobre mais que o da L'Oreal. Tá? Então, muitas de vocês me recomendavam o BB Cream da Latika, e eu comprei esse aqui pra usar no inverno. Eu uso ele no inverno, porque ele é clarinho, neste momento, para a pessoa, mas no inverno ele funciona em mim. E se esse ano eu encontrar o bege médio, eu vou comprar. Poderia ter comprado online também, né, nunca me liguei, mas é que agora que eu tô precisando. Então, agora que eu lembrei. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, gente. De todos esses que eu mostrei, com certeza o da Latika é o meu favorito, porque ele deixa a pele muito bonita e ele não marca as linhas, né, que é o que mais incomoda a gente. Assim, que já tem linhas, que já tem marquinhas do tempo, sinais do tempo. Esse aqui tu pode usar tranquilamente, ele não vai te deixar te sentindo mais velha, né, enrugada, nada disso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. E cliquem no gostei pra eu saber que vocês gostaram desse assunto, que vocês gostaram do vídeo, e pra que vocês continuem aqui trocando figurinhas no nosso canal Guria Maquiada. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!